Visualize-se caminhando em direção ao mercado, mas em vez de deparar-se com bancas repletas de frutas e verduras, seus olhos encontram um panorama de mulheres solteiras, todas em busca desesperada por um companheiro. Esta é a realidade para milhões de indivíduos por toda a extensão da China, neste exato momento. Estas são as mulheres rotuladas como excedentes na China. O termo mulheres excedentes geralmente é aplicado às mulheres solteiras com mais de 27 anos que ainda não contraíram matrimônio. Contudo, é imperativo compreender que esse é um termo pejorativo. Ele é utilizado tanto para homens quanto para mulheres solteiras na sociedade chinesa. Se uma mulher solteira ultrapassar os 30 anos de idade, ela é referida como Cheng Nu, em mandarim, que se traduz como mulheres excedentes. Em cantonês, ela é denominada Cheng Lu, que se traduz como laranja no fundo da cesta, ou seja, algo não vendido ou utilizado para preencher uma lacuna. Por outro lado, se um homem solteiro excede os 30 anos, ele é chamado de Zhang Xi Wang Lao, que se traduz como solteirão diamante em mandarim. A razão pela qual ser uma laranja no fundo da cesta representa um problema na China. E porque as pessoas recorrem a medidas extremas para encontrar um parceiro, reside na necessidade de desvendar as pressões sociais e a realidade da vida na China. As raízes dessa questão mergulham profundamente nas práticas de namoro na China. Em 1979, foi implementada a política do um filho por casal, como forma de controlar o crescimento populacional. Embora tenha sido revogada em 2016 e substituída pela política do dois filhos, que atualmente foi atualizada para a política do três filhos em vigor, os resquícios dessa política original persistem. Com cerca de 144,7 homens para cada 100 mulheres na China, juntamente com uma forte preferência por filhos, o desequilíbrio de gênero continua prevalecendo. Os filhos são considerados os portadores do nome da família, os herdeiros da riqueza e, crucialmente, os responsáveis por cuidar de seus pais na velhice. Esse pensamento arraigado, proveniente de séculos de tradição, persiste mesmo nos tempos contemporâneos. No entanto, o problema vai além dos números. Existe uma preferência social por noivas mais jovens, geralmente na faixa dos 20 anos. As mulheres solteiras, em seus finais dos 20 anos, ou mais frequentemente enfrentam dificuldades para encontrar parceiros, uma vez que os homens chineses expressam abertamente a preferência por mulheres mais jovens. Alguns preferem permanecer solteiros a se envolver com uma mulher mais velha. Não é segredo que a sociedade chinesa difere profundamente da ocidental. Enquanto a competição tecnológica entre China e América persiste, há uma grande discrepância no que o público é exposto. Por exemplo, no TikTok chinês, há uma versão dedicada à promoção de conteúdo científico, educacional e histórico, enquanto a versão do app no Ocidente está mais centrada em vídeos de dança e conteúdo de entretenimento. Não é surpreendente, portanto, que milhões de mulheres optem por buscar uma educação superior ou focar em suas carreiras. Essa mudança desafia as normas tradicionais onde as mulheres eram esperadas para priorizar o caçamento e a família. Essa mudança de prioridade não se restringe apenas à mentalidade, mas também à geografia. Homens chineses em áreas rurais enfrentam crescentes dificuldades para encontrar esposas. Devido à migração em massa, das mulheres das áreas rurais para as urbanas, em busca de melhores oportunidades econômicas. Muitas dessas mulheres de carreira estão confortáveis em permanecer solteiras, mas as tradições e as raízes familiares permanecem fortes. Isso leva alguns pais a intervirem e frequentarem os chamados mercados de casamento para promover suas filhas solteiras. Estes mercados são profundamente enraizados na tradição e evidenciam a intensa pressão social para o casamento, até onde os pais estão dispostos a ir para garantir que seus filhos não fiquem para trás. A indústria de encontros na China é vasta e lucrativa, com estimativas de receita anual superiores a 300 milhões de dólares. Alguns sociólogos sugerem que o rótulo de mulheres excedentes pode ter sido criado pela indústria de encontros e casamentos para maximizar os lucros, explorando os medos dos pais e das mulheres solteiras. O futuro das mulheres excedentes na China é incerto, mas dados sugerem que elas continuarão a desempenhar um papel significativo no crescimento do país. Embora enfrentem desafios como detenções, aumento da vigilância e repressão, os ativistas pelos direitos das mulheres na China continuam a lutar por justiça e igualdade. Legenda Adriana Zanotto